...namorada, cadê ela? Ah, vou te falar uma coisa. Você acredita que esse é o relacionamento que está mais durando? Não fala. Ó, tá vendo como é que é, galera? Quando você está namorando e vem alguma mulher te perguntar... Ah, mas o namoro automaticamente vai saindo! Vai saindo todo mal! Ele some, ele pula da moto, ele não consegue manter. Ah, não, que coisa, mano. Chama rede de proteção. O inimigo, quando ele vem pra aguçar, já... Cai da moto, toca na hora. Amém, irmãos? Amém? Calma, mas tá, beleza. Temos um... Vamos argumentar em... Se ele estava com esse pensamento... Significa que além desse pensamento, ele tinha outro, certo? Ou eu estou falando merda? Ah, chefe, eu não deixei, eu não deixei. Obrigado.